Este podcast tem o apoio dos Anjinhos da Esperança. Para semear esperança é preciso amor, missão e criança. Para saber mais acesse anjosdaesperanca.com.br Atenção criançada, o Máquina de Histórias começa agora. Olá crianças, na última história José se tornou o governador do Egito. Hoje vamos saber qual foi o final da história dele. Será que José reencontrou a sua família? O que será que aconteceu com seus irmãos? Os sete anos de fartura acabaram e os sete anos de fome começaram. Assim como José falou, todos os povos de outros países estavam passando fome, menos o Egito. Pessoas de outros países vinham até José para comprar alimento. Eu ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para nossa família. Então os dez irmãos de José foram até o Egito para comprar comida. Mas Jacó não deixou que Benjamim fosse junto, pois tinha medo de perder ele, assim como perdeu José. Quando eles chegaram, se ajoelharam na frente de José. Logo que viu os dez homens, José reconheceu eles. Eram seus irmãos. Ele se lembrou do sonho que teve há muito tempo atrás. Naquele momento, José decidiu testar eles, para saber se haviam mudado ou se continuavam egoístas e invejosos. De onde vocês vêm? Da terra de Canaã. Queremos comprar mantimentos, Senhor. Eles não reconheceram José. Ele estava muito diferente, parecia e falava como um egípcio. Então José seguiu em frente com o seu teste. Vocês são espiões e vieram ver os pontos fracos do nosso país. Não somos, Senhor. Nós somos os seus criados. Viemos para comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor. Somos gente honesta. Eu não acredito. Vocês vieram aqui para ver os pontos fracos do nosso país. Nós moramos em Canaã. Somos ao todo doze irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um dos nossos irmãos desapareceu. E o mais novo está neste momento com o nosso pai. É como eu disse. Vocês são espiões. E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este. Enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do faraó. Um de vocês irá buscar ele. Mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. José colocou os dez na prisão. Passaram três dias e ele foi até lá com a seguinte notícia. Eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Um de vocês vai ficar aqui na cadeia e os outros voltam para casa, levando os mantimentos para suas famílias. Depois tragam aqui o seu irmão mais novo. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade. E se estiverem, não serão castigados. Eles concordaram com José e assim que o governador saiu, começaram a conversar sobre a terrível situação que estavam. Nós estamos sofrendo por causa do que fizemos com José. Nós vimos o seu medo quando pedia que tivéssemos pena dele. Mas não nos importamos. Agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. Eu disse para não maltratar José, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora estamos pagando pelo que fizemos a ele. Mas eles não sabiam que José estava ouvindo a conversa. Ele chorou muito. Depois que estava mais calmo, José voltou e escolheu Simeão para ficar preso. Os outros voltaram com os alimentos para casa. No meio do caminho, eles perceberam que o dinheiro da comida estava dentro de cada saco. Agora, além de serem considerados espiões, poderiam ser acusados de ladrões. Quando chegaram em casa, contaram tudo para o pai. Vocês querem que eu perca todos os meus filhos. José não está com a gente. Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamin. E quem sofre com tudo isso sou eu. Benjamin não vai com vocês. O tempo passou e a comida acabou. O único jeito de ter o que comer era voltar ao Egito. Para isso, Benjamin precisava ir junto com os irmãos. Depois de muito relutar, Jacó permitiu que Benjamin fosse para o Egito. Logo que chegaram, foram falar com José. Levem esses homens até minha casa. Preparem tudo, pois eles vão almoçar comigo hoje ao meio dia. José fez muitas perguntas. Ele os levou a sua casa. Os onze irmãos estavam um pouquinho preocupados. Por que um oficial do governo, tão importante, os tratava com tanta bondade? José sabia que havia chegado a hora de contar a seus irmãos quem ele era. Servos, esperem do lado de fora. Desejo ficar sozinho com estes homens. Todos os servos saíram. Os homens ficaram com medo. Eles não faziam a menor ideia do que o governador do Egito queria com eles. Eu sou José, sou o irmão de vocês. Meu pai ainda está vivo? Os irmãos quase não podiam acreditar. José? Agora ficaram ainda mais preocupados. Ficaram com medo. Eles se afastaram de José. Vocês adivinham por quê? Sim, eles tinham sido muito maus para José. Tinham vendido José como escravo e agora achavam que José não queria nada com eles. Cheguem mais perto de mim. Eu sou o seu irmão José. Vocês me venderam para ser escravo no Egito. Mas não se preocupem. Na verdade foi Deus que me enviou ao Egito e fez isso para conservar a vida de vocês nesses anos de fome. Os irmãos ficaram surpresos. José abraçou todos os seus irmãos começando com o irmão mais novo, Benjamim. José estava tão feliz que chorou. Seus dez irmãos ficaram muito tristes pelo que tinham feito a José. Depois ficaram contentes porque José havia perdoado eles. José disse que trouxessem seu pai e suas famílias para o Egito, pois assim teriam bastante alimento. Ele também prometeu alguma terra onde pudessem viver e trabalhar. Pediu que contassem ao pai que ele ainda vivia. José deu presentes para levarem para casa. Embora eles estivessem felizes com todos aqueles presentes, o que mais deixou eles felizes foi saber que José os havia perdoado. A história de José nos ensina várias coisas, como amar e confiar sempre em Deus, mesmo quando estiver muito difícil. Ser fiel a ele em tudo o que fazemos. E também ensina sobre o perdão. O perdão é um presente de Deus. Ele é paciente com a gente e nos perdoa quando verdadeiramente nos entristecemos por fazer algo errado. Ele sempre está pronta a nos perdoar, assim como José perdoou seus irmãos. Assim, nós também podemos perdoar os outros. Crianças, por hoje é só. Que você tenha um excelente dia e nos encontramos no nosso próximo Máquina de Histórias. Este podcast é um oferecimento da revista Divertir e Instruir. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.